Glória a Deus, louvado e exaltado, seja o nome do Senhor, nosso Deus. Que dias difíceis, que momentos difíceis estamos passando como igreja, como casais, nossos casamentos, com os nossos filhos, Deus, pasmem, conosco mesmo, comigo mesmo, com você mesmo, você com você, dias difíceis, dias de reflexão. Eu me lembro quando começou logo essa pandemia e todos nós dizíamos, fique em casa, fique em casa. Eu me lembro que eu produzi um card, um banner eletrônico com a minha foto, com a foto de ideia, da minha família com o Karen e embaixo nós colocamos, fique em casa, para que os irmãos ficassem em casa. Foi esse o ditame, foi essa a orientação. Nós estamos sempre em consonância, nós somos obedientes ao que estiver vigorando no país. Nós obedecemos, mas só que esta madrugada, Deus me incomodou sobre um outro fique em casa. Agora não é o governo, não é a Organização Mundial de Saúde, que está querendo dizer para você, fique em casa, mas é Deus dizendo, fique em casa, ou mais diretamente, observe a tua casa. Não adianta ficar e não estar compartilhando com as coisas. Não adianta ficar e ficar em jogos eletrônicos. Não adianta ficar em casa e não sentir a dificuldade dos seus. Agora eu venho aqui, não vou fazer banner eletrônico, não vou fazer card, mas eu vou falar um pouquinho para você. Ei, fique em casa. Ei, olha para a tua casa, olha para o teu marido, olha para a tua esposa, olha para teu filho e tua filha. Vou repetir, vou repetir, vou falar mais alto, olha para tua filha, olha para teu filho dentro de casa. Não tem mais espaço para pai cego. Tinha um programa de televisão antigamente que dizia assim, tem pai que é cego. Diga assim, está repreendido. Fala, abre a boca, está repreendido. Na minha vida, em nome de Jesus. Eu tenho visão espiritual dada por Deus. Nada de pai cego na igreja. Essa igreja aqui é diferente. Gente, se você veio aqui para ouvir um pastor prolixo, que fale bem bonito, que conte um bocado de historinha, você veio para a igreja errada. Aqui é para preparar para ir para o céu. Para Satanás não ter poder dentro das nossas casas. Porque eu já fui de igreja assim. Já fui de igreja assim. Eu transava e depois vinha louvar e dá show. Em púlpito. E Deus me tirou disso. Deus disse, eu não quero isso não. Tinha cursos que eu ia fazer e Deus disse, eu não quero. Se você quiser acreditar, você acredite. Se você quiser, não acredite. Eu não quero. Você vai falar o que eu mandar você falar. Deus está dizendo, fique em casa, olha para a tua filha. Um bocado de pai cego dentro da igreja. Eu não estou falando, olha o visitante. Isso não é para você não, viu visitante. Você é uma bênção. Eu estou falando para quem serve a Deus. Olha para a tua casa. Sabe tudo da vida dos outros. Sabe tudo da vida do pastor. Um bocado de fofoqueiro. E dentro de casa, perdendo o filho e a filha para Satanás. Quer que eu repita? Perdendo. Até quando? Até quando esse vexame dentro da casa do Senhor? Fique em casa. Olha para a tua casa. Não se distraia. Só quer ganhar dinheiro. Só quer ganhar dinheiro. Quanto vale o teu filho? Quanto vale a tua filha? Eu trabalho. Eu tenho pós-graduação em entregar meu filho a Satanás. Um bocado de pós-graduado em entregar. Família a demônio. Aqui o negócio é diferente. É Deus dizendo para você. Eu quero morar com você no paraíso. Eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. E eu vou cumprir isso na tua vida. Vai ter pastor para lhe dizer isso. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou. Mas ninguém se importou. De falar-me da graça de Cristo. Quem conhece essa música? Levante a mão aí. Bem alto. Poucos. Eu sou de origem. Batista tradicional. Olha. O hino do cantor cristão que você cantaria. Eu sei. De cor. De cor. Eu sei. Esse hino é bastante interessante. Que ele diz. Não se importa que algum dos teus amigos venha dizer. A mim nunca falaram de Cristo. Eu não quero que ninguém que é membro da Líria dos Vales. Chegue e diga assim. Eu estou perdido. Minha família está perdida. Porque o meu pastor não me advertiu. Porque o meu pastor ficava querendo aparecer. Para ser secretário de não sei o que. Para ser vereador. Para ser benquisto. E não me pregou a verdade. Precisamos olhar para a nossa família. Muita gente boa perdendo a família. Perdendo o marido. Perdendo a esposa. Perdendo a graça de Cristo. Perdendo a filha. Perdendo o filho. Mas eu vou atacar o pastor. Aquele pastor. Aquele pastor. A Milton. E a filha. E o filho. Ó. Em casa um doce. Eu sei coisa da tua família que você não sabe. Você já viu dizer que marido traído. É o último a saber. Às vezes pai. É o último a saber das coisas que acontecem. Então abra o teu olho. Para essa pregação. Fica em casa. Olha. Deixa de olhar para a vida do pastor. Para a vida dos outros. Olha para a vida dos teus filhos. Olha para o teu marido. Cuida do teu marido. Cuida do teu casamento. Precisamos falar mais. Abra sua Bíblia por favor. Em Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Olha para mim. Só um minutinho. Quem abriu. Quem já abriu. Olha para mim. Não leia. Até porque não vão ser os primeiros versículos. Não pense que o pastor. É agressivo. É inconveniente. Mas tem coisas. Mas tem coisas. Que quando a gente chega aqui. Nos irritam. Se lembra Paulo. Quando viu aquela mulher. Endemoniada. Enganada. E enganando os outros. Sabe o que é que diz a Bíblia? Paulo perturbado. Paulo já estava. Não aguentava mais. Tem coisa que a gente vai aguentando. 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 O homem de Deus. Tem essa cólera. O que não pode. É a gente continuar. Vivendo o evangelho fraco. Que nós estamos vivendo. Pífio. Que a gente não tem poder. Nem dentro da nossa casa. Nem com o nosso marido. Nem com a nossa esposa. Nem com o nosso filho. Vai mandar. Mas em que irmão? Sabe o que é que a Bíblia diz? Quem não sabe cuidar da tua casa. Como é que vai cuidar da casa do Senhor? Cuida primeiro da tua casa. Depois vem discutir. Cuida da tua casa. Isaías capítulo 26. Vecículo 20. Quem achou diga amém. Vai pois povo meu. Entra nos teus quartos. E fecha as tuas portas. Você sabe que isso é o quarto da sua casa. E fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te. Só por um momento. Até que passe a ira. Versículo 21. Pois eis que o Senhor sairá do seu lugar. Para castigar os moradores da terra. Por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue. E não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Olha para mim, irmãos. Tem um bocado de texto. Fique em casa. Onde você recebeu da Bíblia. Eu não quero entrar nessa questão. Eu quero só passar os versículos que Deus me incomodou. Para passar para você. Eu estou aqui como uma talaia. Essa palavra você pode até se retirar no meio. Eu não tenho problema. Eu estou preparado. Para um levante futuramente. De chegarem dez pessoas e de serem assim. Quando ele começar a pregar. A gente vai se levantar e sair. Não vai me incomodar. Eu estou preparado para esses dias aqui. Eu fui chamado pelo Deus Altíssimo. Eu estou preparado. Eu só peço a Deus que ele esteja comigo. Digo, você pode se levantar. Você não pode não vir mais aqui nesta igreja. Não acompanhar mais uma live da Igreja Livre dos Vales. Não tem problema. Mas eu fui chamado para falar. Coisa que ninguém quer ouvir. Porque ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Deu comichão. Quer ouvir historinha. Para continuar com o seu pecado. Mas o Senhor está dizendo. Olha, entra no teu quarto. Está na hora de você botar o joelho no chão. Porque o demônio quer tirar a tua filha. Da presença de Deus. O teu filho da presença do Senhor. O demônio quer destruir o teu casamento. E você está distraído. Quando Flamengo deu. Bora meu Corinthians. Cadê? Olha. Vamos ganhar dinheiro. Cadê? Quanto é? Lá na igrejinha eu perguntei. Quem quer vender o seu filho aqui? Por dez milhões. Ficaram dando risada de mim. Isso é pergunta que se faça pastor. Claro que não. Cinquenta milhões. Cem milhões. Estamos entregando os nossos filhos. Por salários. E às vezes por dois, três salários. Por um caso com a vizinha. Por uma traição. Você sabe. Você acha que vai ficar tudo em branco? Eu vou orar depois aqui. Porque quem já traiu a mulher. Eu já tive vida de prostituição também. Viu? Eu não estou apontando o erro dos outros. Não. Estou falando que Deus quer. Para as nossas vidas. Corrigir. E fechar as brechas da nossa vida. Eu já fui um prostituto. Sabe o que é que eu faço? Eu conheço a palavra. Eu tenho uma filha de três anos. Tenho um filho. Boto o joelho no chão. Senhor. Não vale o nada. Aqui é a Miltão que tanto se prostituiu. Mas eu creio no poder do sangue de Jesus. Me purifica. Não deixa nada passar para os meus filhos. Mas sabe o que é que muita gente diz? Você não já aceitou Jesus? Você não já se batizou? Ah, esqueça. Diabo puro na tua vida. Sabe por quê? Porque aquele que entregou o seu sangue na cruz disse assim. Vem cá, meus discípulos. Vem cá, vem cá. Deixa eu contar a história para vocês. Tem determinados grupos de demônio. Sou eu, Jesus, que estou falando para você. Que só saem com jejum e oração. Tem que ter um cuidado especial. Mas tem uns sabichões. Nada. Isso é tudo besteira. Você já foi lavado. E pronto. Ele que disse. Eu estou dizendo porque eu conheço. Eu vou dizer para você aqui. Conheço muito pouco. Às vezes eu saio um versículo ou outro. Não sei nada de Bíblia. Não sei nada do Espírito Santo. Estou engatinhando em conhecer a Deus. Porque em parte conhecemos. Em parte profetizamos. Mas sim, uma coisa que eu conheço é membresia. Lá em uma igreja que eu congreguei lá em Salvador. Eu via pedofilia. Eu quero falar sobre pedofilia hoje. Pedofilia. O cara simplesmente, ó. Cidadão tranquilo. Mas ele gostava de levar os adolescentes, meninos. Para almoçar na casa dele. Ele levava. Não, boa. Solteiro. E ele gostava de levar os adolescentes. Eu fui preparado, meu irmão, para esse tempo. Quando eu tinha 14 anos. Deus me mostrava as situações. Olha quem está pensando que eu tenho 30 e poucos com esse rostinho. Eu vou fazer 60 anos para o ano no mês de abril, no dia 20. Eu estou falando de 40 anos atrás. Eu estou falando de outro século. Eu tenho mais de meio século de vida. Com esses olhos que vocês veem, ó. Os meninos brincam. O pastor, que zoião é esse? É para enxergar bem. Para enxergar pecado. De longe eu já sei. Ó o olhão. E aí, o senhor me deu o primeiro contato com essas coisas. Na igreja. Com a filha do vice-moderador. Se você não sabe o que é o vice-moderador. É como se fosse o vice-pastor. E depois daí, mais tarde. Na igreja, esse rapaz levava. E todo mundo achando interessante. Rapaz, estou bem. Acima de qualquer suspeita. Não tinha nenhuma suspeita. Nenhuma. Nem de comportamento. Nem nada. Até que não fui eu que fui se chamar. Mas Deus sabe o que faz. Ele encaminha. Ele trouxe aqui hoje. Ei, você que está na galeria. Você que está aqui embaixo. Ele trouxe aqui hoje. Para ouvir. Essa pessoa que está aqui falar para você. Essa coisa. E ele chegou. Incomodou um dos meninos lá. E chegou. E nessa época eu tinha 19. Eu comecei com 13, 14. Já atinando para essa área. Eu tinha uns 19. Aí ele procurou a mim. Com tanta gente na igreja. Apesar de que eu era líder de jovens, de adolescentes e tal. Ó, Hamilton. Fulano nos leva lá para almoçar. Todo domingo na casa dele. Mas ele diz que todo mundo tem que tomar banho antes de almoçar. E aí sempre ele entra no banho também. Para tomar banho com a gente. Ajudar a gente a tomar banho. Você acha isso certo? Quem está falando com você já sabe. Outra coisa. Você trabalha de quê? Assistente de clínica. Policial. Parabéns. Médico. Dentista. Você trabalha? Eu quero lhe dizer o meu trabalho. Eu sou pastor. Eu atendo seu filho, sua filha. Mãe. Pai. Vem atendo pastor. Atendo psicólogo. Atendo psiquiatra. Besta é você, se não vir. Eu não estou fazendo besteira, não. Eu sei o que é que eu estou falando. E talvez conheça mais da tua família do que você próprio. Fique em casa. Olhe o comportamento da tua filha. Olhe o comportamento do teu filho. Eu estou aqui como atalaia. Se não servir essa mensagem, joga fora. Eu vou ler agora a palavra de Deus. Um dos maiores atalaias. Deus chama esse homem e diz assim. Eu quero você como atalaia. Você vai falar o que eu mandar você falar. Não tenha medo. Mesmo que haja sarsas e espinhos contra você. Não tema. Abra aí esse aqui. É o capítulo 3. Não tema. Porque essa turma é tudo rebelde. Amém? Amém? Ezequiel é um profeta maior. Eu sei que alguns terão um pouquinho de dificuldade. Vou dar um pouquinho mais de tempo. Mas não deixe de abrir. Ezequiel capítulo 3. Não é o primeiro versículo. Não são os primeiros versículos. Então, depois você olha para mim. Eu quero que você entenda essa mensagem. Por favor. Por favor. Eu não vim aqui dar show nem mostrar a você que eu sei pregar. Eu tenho oportunidade de fazer isso na rádio todos os dias. Aqui é outra coisa. Aqui é trincheira de luta. Eu não preciso aparecer. Eu vim aqui para Deus falar comigo e com você. Quem está aberto para ouvir o que Deus quer. Diga glória a Deus. Tem hora que Deus diz. Ei. Entra na tua casa. Se encerra lá. Tranca. Nem falar. Ah, mas eu vou pregar. Eu vou pregar. Fica na tua casa. E se você insistir, eu vou deixar você mudo. Eu vou pegar tua língua. Eu vou colar no paladar. Olha para mim. Olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Olha para mim. Olha para mim. Eu vou colar no paladar para que você não fale. Porque tem hora que Deus quer que você fique dentro de casa. Olhe os seus. Ouça Ele falar com você. Pare de falar muito. e ouça mais o que Deus tem a falar com você. Um homem chamado por Deus para pregar. Como Atalaia. Ezequiel capítulo 3. Verso 22. Quem estava lendo os primeiros versículos perdeu tempo. Versículo 22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali. E Ele me disse. Levanta-te e sai ao vale. E ali falarei contigo. Versículo 23. E levantei-me e saí ao vale. E eis que a glória do Senhor estava ali. Como a glória que vi junto ao rio Quebá. E caí sobre o meu rosto. Verso 24. Então entrou em mim um espírito. E me pôs em pé. E falou comigo. E me disse. Você pode ler aí por favor. Um, dois, três, já. Olha para mim. Eu vou ler o restante só para você entender. Tem hora que... Olha para mim. Olha para cá. Olha para cá. A gente vai ler junto. Ei. Filho. Ei. Olha para mim. A gente vai ler junto. Outro dia eu estava dizendo. Olha. Os mortos. Paulo disse assim. Eu não quero que você seja ignorante, não. Nós os vivos. Se Jesus voltar agora. Não seremos arrebatados na frente, não. Ei. Não tem correria, não. Então calma. Calma. Os que estão mortos ressuscitarão primeiro. Calma. E depois juntos ascenderemos aos céus. Então calma. Ouça o seu pastorzinho aqui. Não vem para cá. Ouça ele falar contigo. A obediência é um segredo muito forte, muito grande. Na vida espiritual. Amém. Então veja. Entra na tua casa. Versículo 25. Porque, ó filho do homem. Esqueporão cordas sobre ti e te ligarão com ela. Ou seja, vão lhe maltratar. Não sairás, pois, ao meio deles. Versículo 26. Eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. E ficarás mudo. E não lhe servirás de varão que repreenda. Porque casa rebelde são eles. Olha para mim. Só um minutinho. Tem momentos que Deus não quer nem que você pregue. O que é que adianta eu ser pastor aqui a mil e perder meus filhos? Perder minha família. Isso me incomoda. A minha família, que eu digo, a minha família nuclear. Eu, minha esposa, meus filhos. O que é que adianta? Que graça vai ter? Quando inquiriram Josué, Josué disse, olha. Vocês querem fazer isso? Você acha que eu sou fora de moda? Vocês acham que devem deixar seus filhos fazerem o que quiserem? Você não vai olhar a mochila dele para ver se tem maconha dentro? Não, não vai olhar se tem maconha não, né? Não vai cheirar de gente chegar perto dele para ver se está cheirando álcool não, né? A privacidade do seu filho, né? Não vai olhar o zap dele não para ver com quem ele está falando, não, né? É privacidade. Você é liberal, né? Se você quiser, você sirva como você quiser. Você é que vai dar conta da sua família. Olha, se vos parece bom seguir o exemplo dos seus pais, pais devassos, muitos deles. Pais que não são orgulho nosso. Eu estou falando de uma geração que eu faço parte de pais que não deixaram exemplos. Pais que traíram as suas mulheres. Pais que foram infiéis. A gente quer seguir a mesma coisa e ensinar a mesma coisa para os nossos filhos. Homem de Deus fala assim, irmão. Rela para o povo, vem cá. Se você parece servir. Eu não presto não, né? O Yeshua, Joshua, Yeshua, Joshua, não sirvo. Você quer seguir o que está aí no mundo. É esse o modelo que está certo. Se parece a vós, certo, seguir. O exemplo dos amorreus, dos vossos pais, seguir. Quem sabe qual foi a resposta dele? Um, dois, três, já. Quem sabe? Quem sabe? Porém, eu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer isso tudo juntos? No três? Um, dois, três. Porém. Satanás, você não toca nesses que falaram. Você não toca, Satanás. Você está repreendido. Essas casas são território exclusivo de Jesus. E ele não disse nada. Olha, eu estou falando aqui. Mas se vocês querem fazer gracinha. Querem sofrer amanhã. Chorar amanhã. Eu tenho até um lenço hoje. Oh, chorar amanhã. Não tem problema, não. Agora, a minha história é diferente. Eu sou pastor, irmão. Mas eu sei que eu tive um passado feio. Eu sou um dos piores aqui, irmão. Porque eu habitei e vivi numa família que todo dia tinha conto doméstico. Eu não tenho nada para falar de meus pais. Nunca vi nem traição, nem briga muito. Uma discussãozinha boba. Mas nada. E eu traí, meu Senhor. Aquelas coisas que a gente entra na faculdade. Naquele tempo era difícil entrar na faculdade. E a gente entrou na faculdade. E saiu, começou a bons empregos. A primeira coisa que a gente faz é virar as costas para o Senhor. Eu sou demais. Eu vou pegar todas as meninas. Olha, eu estava na igreja. Era líder. Agora eu tenho um carro. Eu tenho um moto. Eu vou fazer. E eu traí o meu Senhor. Fiz muita besteira. Mas eu não tenho memória curta, não. É por isso que eu sei o nome dos irmãos. Eu não tenho memória curta, não. Aí, invariavelmente, eu levanto de madrugada e diz a Biltão. Tenho muito perdão para pedir ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu sei quem eu sou, meu Pai. Eu sou uma obra do Espírito Santo. Mas eu quero te pedir, meu Pai, perdão por tanta coisa errada que eu já fiz. Derrama o sangue de Jesus sobre a minha vida. Que eu não valho nada. Eu estou aqui pela Tua misericórdia. Que se renova a cada manhã na minha vida. Me sustenta no ministério. Não deixa eu cair. Não deixa ninguém vir contra a minha vida. Cuida dos meus, Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem ouvido a minha oração. Eu dou um conselho. Faça isso. Ei, Pai. Você é crente hoje, uma bênção. Mas já aprontou. Já traiu marido. Já traiu esposa. Se lave direitinho com o sangue de Jesus. Se lave direitinho com o sangue de Jesus. Fique em casa. Olha para a Tua casa. Nós estamos vivendo um momento de muita pedofilia na internet. Eu sei que tem uns pais que são muito sábios. Muito bem formados. Nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. Eu não quero entrar nesse detalhe. Mas eu tenho que tirar a máscara. Tem muita gente aí que tem diploma, mas não tem conhecimento. Hoje é muito fácil, viu, irmão? Entrar na faculdade. É muito fácil. Bênus. Baixe a bola. Às vezes não sabe falar cinco frases sem falar errado. E é tirada. Não, porque eu sou intelectual. Não é nada. Não é nada. Não é nada. E a gente vai observando. E as pessoas vão ficando embrutecidas. Ensimesmadas. Ensimesmadas. E se fecham. Arrogância. Não é nada, rapaz. Nada. A gente precisa atentar. Ah, não. Porque meu filho tem privacidade. Eu não vou pegar no celular dele, não. E ele está lá. Um pedófilo. Conversando com ele. Se passando, às vezes, por uma menina. Se passando, às vezes, por um menino. Se passando por 12, 13, 14 anos. Pai. Ei. Olha para o teu filho. Seja o melhor amigo do teu filho. Acabou aquele negócio de gritar. Gritaria. Nada. Senta. Conversa. Seja amigo do teu filho. Não basta ser pai. Tem que participar. Não basta ser mãe. Tem que participar. Traz para a igreja. Não fala mal do pastor. Mesmo que o pastor não valha nada. Não fala mal mesmo desse cara que não vale nada. Na vista do teu filho, não. Porque o pastor representa o evangelho. Então, ele não vai querer evangelho. Amanhã. Ele vai querer maconha. Ele vai querer cocaína. Então, cuidado. Cuidado. Vamos despertar do sono. Vamos pedir a Deus orientação. Drogas. Os meninos no Fundamental 1. A gente tem escola aqui também, viu? E a gente ouve coisas. Fundamental 1. Fundamental 2. Tem muito aviãozinho. Que antigamente era com 15 anos. 14. Tem aviãozinho aí com 11 anos de idade. A idade tem descido. Tem diminuído. Olha para o teu filho. Olha para a tua filha. Veja a mudança de comportamento. Não olhe só para o dinheiro. Sai de manhã. Chega. Nem conversa com o filho. Sai. Comportamento. Olha no olho. Se o olho está normal. Conversa com o seu filho. Veja se ele está com um comportamento diferente. Se ele está muito rebelde. Ah, esse menino. Nada. Às vezes aquela rebeldia pode ser um pedido de socorro. Pode ser apenas um sintoma. Uma verdadeira comorbidade. A gente precisa olhar mais para a nossa família. Olha para o teu filho. Claro. Se eu e você somos falsos e fingimos ser o que não somos, quanto mais nossos filhos, eles fingem diante de nós também. Ou a gente pede a Deus visão espiritual. Não, 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 não. Vamos pedir a Deus visão espiritual. Vamos pedir a Deus para estar dentro da nossa família. Eu e minha casa. Serviremos ao Senhor. Aqui não entra maligno. Um dia na semana, acorda de madrugada. Mete o olho na tua mão. Chega na casa, na cama de neném. Com 20, com 30, com 18, com 15, com um ano. Esse aqui é do Senhor, meu Pai. O maligno não toca. Do alto da cabeça dele ou dela, até as plantas dos pés. Pertence ao Senhor. Você precisa fazer isso. É você que precisa. Acorda de madrugada. Chega no trabalho. Não tem problema, não. Nessa vida de perde e ganha, ganha quem sabe perder. E perde quem não sabe ganhar. Perca o sono. Mas ganhe teu filho. Ganhe tua família. Vivemos num mundo de ilusão. Tudo de faz de conta, de cinderela. E as famílias todas destruídas. E bailando na igreja. Um maior desfrute. Eu sei isso. Eu sei aquilo. Mas na prática. Destruídos. O Senhor, o Deus que morreu na cruz por mim. Não disse isso. Ele disse. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E a tenham como? Em abundância. Se ele disse, ele tem condição de me dar. É preciso que despertemos. As drogas estão entrando na nossa vida. Nos nossos lares. Eu converso. Olha quanto foi que se experimentou. A primeira vez eu tinha 11. Tinha 12. A sexualidade. Irmão, se vocês quiserem acreditar, vocês acreditem. Mas eu já atendi. Porque mãe já trouxe menino de... Menina. Menina. De oito anos. Vou repetir. Oito anos. Não é dezoito, não. Oito anos. Que já tinha visto tudo. Imagine tudo de sexo. Imagine tudo. Eu não vou nem lhe dizer. Você imagina. Você sabe. Aí ela chegava para mim no gabinete. Junto com a mãe. Nem me chamava de pastor. De tão criança. Me chamava de tio. Tio. Essas coisas não saem da minha cabeça, tio. Isso fica na minha cabeça, tio. Que família estamos construindo? Fica em casa. Cuida da tua filha. Quanto vale? Dez salários mínimos? Cuida da tua filha. Ah, eu trabalho. Eu sou independente. Meu marido, olha, eu não peço nada a ele. Olha, eu trabalho. Eu ganho três salários mínimos. Eu faço o que quero. E a tua filha? Como é que está? E o teu filho? Como é que está? O nome está escrito no livro da vida? Vamos parar de viver de aparência. E vamos viver genuinamente o evangelho de Cristo. Nossos filhos são heranças benditas do Senhor. E o fruto do vosso ventre, o vosso galardão. Eis que como flecha na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Sabe o que isso significa? Se seu filho der para ruim, para assalto, para não sei o quê. Sei lá. Eu não vou nem citar, porque agora a gente não pode. A gente tem que falar por parábola. Para não ofender. E eu não quero ofender ninguém. Mas se der para assaltantes. Diga logo assim. Está repreendido. Fala aí. Na minha vida. Na minha família. Nos meus. Em nome de Jesus. Pronto. Já está repreendido, viu? Que eu não estou lançando palavra de maldição, não. Mas vá lá que na vida de alguém. Dê para essas coisas aí. Saiba que, ó. A responsabilidade, guerreiro, é tua. Eu não sei como foi que aconteceu. Eu sei. A tua vida que propiciou isso. Eis que como flecha na mão do guerreiro. Salmo 127, versículo 4. Assim são os filhos da mocidade. Vou acertar ali naquele ventilador. Meu filho. Vou acertar no teto. Meu filho vai ser um advogado. Meu filho vai ser um servo do Senhor. Depende do meu comportamento. Do meu compromisso com Deus. Porque fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo. Não é que mostra ser justo, não. Nunca vi um justo desamparado. Nem a sua descendência. Amém de garupão. Eu visito e abençoo até mil gerações daqueles que me amam. Quem é amar, quem ama o Senhor e é abençoado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem esse negócio não, irmão. É a gente que direciona. O negócio começou a entortar. Joelho no chão. Pastor, vamos fazer uma campanha. Vamos. Existe na administração um termo chamado laissez-fé. É um administrador irresponsável. Que tudo para ele está bom. Não, tudo bem. Nós estamos assim administrando as nossas famílias. Mas está repreendido nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero fechar com uma outra coisa. Presta bem atenção. Que agora não é sobre o seu filho. Não é sobre você diretamente. Mas envolve toda a família. Esse mês a gente está optando por pregar sobre questões de discernimento espiritual. Às vezes o pastor chega em algumas casas. Em alguns lugares. E eu vou falar o nome de um espírito aqui. Que às vezes está só rateiramente dentro de casas. E eu vou lhe ensinar como você percebe. Esse espírito é um espírito que traz sujeira. Sujeira não é de Deus. Deus é Deus limpo. Você pode ser pobre. Pobre, pobre. Demarré, desci. Você vem até com sua roupa. Até costuradinha aqui. Mas toda limpinha, lavadinha. Eu era assim. Eu nasci numa família humilde, pobre. Nunca passei fome. Minha mãe, não era que passava. Minha mãe era professora primária. Meu pai era estivador. A gente tinha lá o regrado. Eu me lembro que os brinquedos nossos. Às vezes eu, como quando criança, ficava com inveja. Que tinha vizinho que ganhava velocípede. Naquela época era o máximo um velocípede. Eu ganhava um carrinho de plástico. Imitando um jacaré que amarrava a linha. Vinha puxando. Que se soprasse forte, furava. De tão fino que era o plástico. Eu estou aqui sem nenhuma frustração. Sem nenhuma frustração. Porque eu não tive muitos brinquedos. Mas eu tive um pai que me deu um bocado de surra. Que me bateu para me consertar. E se eu não tivesse Manuel Sacramento. Que agora em junho completou um ano que faleceu. Na minha vida, eu seria um marginal. Eu não estaria aqui pregando. Tudo que eu sou. Eu devo primeiramente aquele lá de cima. E segundo a meu pai e minha mãe. Apanhei muito. Quando chegava que não sabia estar boada. Coro para dentro. Quando eu saia, não queria estudar. Ah, é para fazer isso? Não. Não é isso. Eu estou falando da minha vida. Há 60 anos vou fazer. Vamos dizer, há 50, 45 anos atrás. 50 anos atrás. Hoje nós temos outros modelos. Outras maneiras. Tomar o celular. Ficar fora de redes sociais. Não precisa bater, não. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Em determinado momento. Fizeram uma pesquisa na antiga FEBEM. Que era uma casa de reclusão. De menores apreendidos. Que não são presos. São apreendidos. E aí fizeram uma pesquisa. A maioria disse. A culpa de eu estar aqui é meu pai. Eu chegava com um relógio novo. Roubado. Ele não me perguntava de onde era. Eu chegava com não sei o que em casa. Com dinheiro. Ele não me perguntava. Não deixe acontecer isso com seu filho. Quando chegar no céu. Ou melhor. Em outro lugar. Ele olhar e dizer. Eu estou aqui porque meu pai era um crente. Sem vergonha. Era um crente na igreja. Mas em casa batia na minha mãe. Traia minha mãe. Fazia tanta besteira. Que eu acabei descrendo nesse Deus. E agora olha onde é que eu estou. Diga assim. Está repreendido. Abra tua boca. Está repreendido. Na minha vida. Na vida dos meus. Em nome de Jesus. Não me falaram de Cristo. Olha eu estou aqui porque não me falaram de Cristo. Olha eu vi os filhos dos outros. Levando para a escola dominical. Dançando na coreografia. Participando do movie. Participando do culto dos jovens. Mas eu dizia que ia ficar em casa. E meu pai deixava. Ele só não queria que eu perdesse a aula de matemática. Na segunda-feira. Sete horas da manhã. Existe um espírito. Que observe. Tem entidades aí que eu não vou citar o nome. Que prima pela sujeira. Aqui teve gente que me criticou. Ô filho. Essa igreja vai ficar mais bonita do que você imagina. Para a glória de quem? Diga aí. A glória de Deus. Ele gosta de tudo limpinho. Ar-condicionado. Cadeira confortável. Agora tem outros lugares. Não. O chão batido. Aqui a gente tem aqui embaixo. O batismo. O tanque batismal. Exatamente aqui embaixo. Em outubro. Agora você vai ver. Algumas almas descendo. Aqui. Água limpa. Limpinha. Tudo azulejado. Bonito. A gente filma. Fica bonito. Tudo azulzinho. Mas tem outro lugar. Que na hora que você vai fazer. O batismo. Lá. A iniciação. Você toma banho de água podre. Uma água de ebó. Toda podre. Bota folha. Eu estou dizendo que minha esposa. Inclusive conviveu lá. A gente não está falando. Que não sabe não. Viu? Água podre. Água podre. O Deus é limpinho. Deus é diferente. Você pode ser pobrezinho. Mas você é assiado. A gente chega em casa de irmão. Que não tem nada. Mas vê lá tudo limpo. Se você perceber. O teu filho. A tua filha. Sem querer muito tomar banho. As roupas íntimas. Repetindo. Quinze dias. Você encontra um bocado de roupa fedendo já. De dois, três meses. Não é porque foi esquecida não. Guardada no canto. Ei. Presta atenção. Isso é um espírito que está na casa. Infelizmente. De muitos cristãos. Inadvertidamente. Chamada de mulambo. É um espírito maligno. De atraso de vida. E às vezes você. É diferente. Outro dia até conversando com uma pessoa. E a pessoa disse. Oh pastor. Gente. Olha. Meu marido está levando tudo. Ainda desde quando a gente namorava. Não é isso não. Eu também gosto. De minhas coisas. Eu tenho calças. Roupas. De quase dez anos. É diferente. A gente está falando de imundice. De sujeira. Eu já cheguei em casa de irmão. Vários. E eu tenho uma coisa. Eu digo irmão. Se o irmão quiser sair da igreja. Quiser ir para outra. Não gostar de mim. Não tem problema. Não vou falar na vista de todo mundo. Mas cheguei e disse. Oh irmão. Eu senti o espírito de mulambo. Aqui dentro da tua casa. Isso não é de Deus não. E não teve um caso que te contestasse. Porque eles sabiam do que eu estava falando. E quando eu falei. Diz. Senhor. Vai adiante de mim. Neutraliza esse espírito maligno. Cuidado. Cuidado. O asseio pessoal pode denotar. Um desequilíbrio emocional. Psíquico. Ou pode denotar. Também. A presença espiritual. Mas o Senhor quer libertar você. E a mim nesta noite. Quem concorda diga amém. Amém. O Senhor está aqui conosco. E Ele quer nos libertar. Ele tem promessas inefasveis. Para as nossas vidas. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Amém. Amém. Versículo 31. Você vai ler para mim. No 3. Está certo? Atos 16.31. No 3. 1, 2, 3, já. Quem crê, diga glória a Deus. Olha para mim, irmãos. Para a gente fechar aqui. Aí você pergunta para mim. Pastor. Por que agora está uma invasão no mundo? Presta atenção. Porque eu vou falar para o parábola. Quem estiver entendendo, que entenda. Por que agora está esse negócio de poliamor? De a criança com 4 anos escolher o sexo que quer. Isso não é só um movimento de escolha, não. Isso tem um viés, uma tendência espiritual. O louvor dá uma chegadinha. Tem uma tendência espiritual nisso. Tem determinadas religiões que o líder não pode ser nem homem, nem mulher. Ele tem que ser os dois. Porque lá eles servem a vários espíritos. E tem hora que o cabra incorpora o espírito masculino. Então tem que estar preparado também para incorporar o espírito feminino. Nada nesse mundo é sem propósito. Nós estamos criando e construindo uma religião e uma sociedade inimiga de Deus. Não pensem jovem, que isso aí é uma coisa de... Isso é espírito maligno. Porque Deus é diferente. Você lembra que eu falei da limpeza? Outra coisa também é com Deus. Deus tem que ser homem ou mulher. Macho ou fêmea. Mas tem outros que não. Se misturar os dois, melhor. Mas para Deus, não tem essa mistura. Então se você está aqui em algo que não quer Deus. Você, na tua casa, você já está dizendo. Eu não quero Deus. Eu estou aqui pronto para qualquer espírito. Então, não fique preocupado. Se você começar a ver vulto em casa. Se você começar a se cortar. E eu quero chamar a atenção dos pais. Eles se cortam no pulso. Na perna, na coxa. Aqui perto da virilha, para o pai não ver. Às vezes embaixo do seio. Isso são pessoas que eu atendo. Embaixo do seio. Ficam fazendo as coisas brincadeira. Nada no mundo espiritual é brincadeira. Tem consequência. Tem consequência. Aí não dorme direito. Aí fica com a vida toda atrapalhada. Não, mas porque você é uma pessoa de cabeça. Não é não. Você está com sua cabeça conduzida por um espírito que não vem de Deus. macho e fêmea os criou. Deus usa sim. Abra sua Bíblia no Salmo de Número. Já estou encerrando. Salmo de Número 4. Para a gente fechar. Abriu o Salmo de Número 4? Olha para mim só um minutinho. Tem uma galera jovem, adolescente lá na frente. Lá em cima. Eu sei que tem muita gente que não dorme direito. Tem muita gente que só consegue dormir quando está clareando o dia. E isso é sinal de presença maligna. Não brinca com Satanás. Adolescente, menina, menino. Nada. Ele é enganador. Ele é ceifador. Ele é enganador. Ah não. É só um estilo de vida. Não é não. Ali você está passando um código. Você está passando uma informação no mundo espiritual. Muito importante. Aí não dorme direito. Não tem paz. Briga com o pai. Fica uma situação toda na família conturbada. Agora do outro lado. Olha o que é que Deus tem para mim e para você. Salmo de Número 4. Versículo 6. Quem achou diga amém. Quem nos mostrará o bem? Vou repetir. Muitos dizem. Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais que no tempo em que se multiplicavam o seu trigo e o seu vinho. Ou seja, mais no tempo que eu ganhava tão bem. Você pode ler comigo o versículo 8? Eu vou ler com você. Um, dois, três, já. Em paz também me deitarei e dormirei. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Esse é o servo do Senhor. Não tem negócio de nada. Nada. Cheio de problema. Cheio de dificuldade. A gente pega tudo. O fardo pesado. E descansa na mão de Jeová. Ele disse. Vem de a mim o seu filho Jesus. Todos vós que está cansados e oprimidos. Não conseguem dormir tão mal. Olha, vim de a mim. Todos vós que está cansados e oprimidos. E eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo. E aprendei de mim. Sabe por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. E em mim encontrarei, ó, a cuca, a cabeça. Encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu julgo é suave. E o meu fardo é leve. Você pode dar uma salva de palmas para esse Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Para fechar. Abra sua Bíblia no Salmo 91. Foi o Salmo que eu escolhi para fechar essa mensagem. E apesar de Deus ser minha esposa, eu não combinei com ela para lê-lo. E ela leu na abertura. Ela leu na abertura. Eu não combinei. Se der, você vai dirigir o culto. E eu vou ler somente até o versículo 7. E eu quero que você não saia agora para beber água. Nem para fazer xixi. Nem para nada. Eu queria que você ficasse em pé para ler comigo esse texto. Tomando posse na sua vida. Olha para mim aqui. Toda palavra de maldição que foi falada aqui. Está cancelada na tua vida. Na vida dos teus. Na vida sua que está assistindo aí essa live. Está cancelada agora. Em nome de Jesus. O que Jesus tem para você que está aqui. Que está nos acompanhando. É o que está aqui no Salmo 91. Ele livra você. Você está na sombra do Onipotente. Tome posse. Em nome de Jesus. Quem quiser ler comigo, pode ler. Salmo 91, de 1 a 7. Vamos lá? Aquele que habita no esconde. Toma posse do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das tuas asas. Estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão. Nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Dê uma salva de palmas para esse Deus que nos guarda. Glória a Jesus. Obrigado Senhor. Tudo aí está cancelado. A nossa família é do Senhor. Ele é a nossa casa. Nós aqui é a nossa casa. Serviremos ao Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor. Nós iremos com eles para o céu. Nós confiamos na tua palavra Senhor. Em nome de Jesus. Amém.